Eu tinha pedido delicadamente. Alô. Lauren. Olha, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas eu acho que o seu cachorro tentou me matar hoje. Que história é essa? Bom, ele voeu os cabos do freio e eu quase bati na estrada. Que loucura, Perry. Eu sei que é loucura, mas eu juro por Deus que é verdade, Lauren. Então, quando eu finalmente cheguei em casa, ele me atacou. O cachorro tem que ir. Ele já foi, tá? O quê? Eu dei ele. Lauren. Qual é o problema, garotão? Não gostou do meu rancho, hein? Ficando acorrentado, você vai se tornar o cachorro mais perigoso da cidade. Fica pronto. Vai ficar quieto ou não vai? 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 O que é isso? Você conhece uma mulher chamada Jade Sanders? Ela já trabalhou aqui. Na verdade, não. Eu a cumprimentei algumas vezes no corredor. Por quê? Achamos que Jude está morta e que Dr. Jarrett é o responsável. O quê? Diga onde ele foi. Eu acho que nós conseguimos, doutor. Tá bom, corta. Eu gostei muito também. Ficou uma cena legal. Ficou muito legal mesmo. Lembra-se de mim? Onde está meu cachorro? Cara, a ideia não foi minha. Vai ter que falar com a Lori. E onde está a Lori? Ele vai ter que falar com os amigos. Descubri. Ele vai ter que falar com quem tem. Ele vai ter que falar com mais Disney. Ele vai ter que falar com as Marvelicas. Por quê? Ela vai ter que falar com o deus. É uma casa... É uma casa... Ah, meu deus! De onde você veio? Eu comprei para você. Gostou? O quê? Não acredito. É, eu sei. Eu também não. Mas eu estava me sentindo meio mal, porque... Eu sei que você sente saudade dele. E também achei melhor que eu tivesse um cachorro... Que eu gostasse antes de que você trouxesse para casa. Antes de que trouxesse para casa outro monstro. Ele é lindo, não é? A raça. Eu não sei. A moça da loja me jurou... Que ele não vai crescer mais do que isso. Que ele é um cachorro pequeno. É o que ele é. Ele podia se chamar Barney. Não, Spike. Eu o chamei de Spike. Ele gostou. Spike? É, ele se parece com Spike. O brinquedo favorito dele é tomada. Vai pegar, vai pegar. Não, não, não. Isso não. É perigoso. Tá bom. Foi muito gentil. É? Eu te amo, Laurie. Eu sei. Obrigado por se livrar do Max por minha causa. Eu não gostava muito dele. Eu tenho que trabalhar, querida. Estou meio atrasado. então, eu vou me dar uma vez. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Brinca com isso. Vai lá. Rudy. Não, não. Conhece Spike? O que é que é isso? Cadê o Max? O dono do Max resolveu pegar-o de volta. Você tem sorte. Como assim? Para nada. Vou fazer um milkshake. Legal. Perfeito. Vai com calma, tá bom? Vai com calma. Max! Olha, está tudo bem. Está tudo bem. Calma. Você tentou me pegar primeiro. Então eu tentei pegar você. Podemos dizer que estamos empatados, tá bom? Calma. Calma. Legal. Calma. 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 Não! Não! Roderick! Abra-a! Abra-a! Parado! Ele está ali! Fique abaixado! Vamos! Vamos acabar com esse vinalata! Ali! Entra aqui, seu foguete! 1091 A, que é perseguição a cachorro. Todas as unidades disponíveis, por favor, respondam. Nós temos que estar nessa! Vamos lá! Vamos! 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 Anda! Pisa fundo! Ele virou à direita da Albuquerque! Charro 361! Se manda! Vamos tentar cercar! Entendido! Ele está virando na mão tecido! Cambada de amadores! Entendido! Vamos! 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 A tabela, Annie! Passa por cima! Agora ele é nosso! É a hora dos profissionais assumirem! Está pronto para a ação? O que você acha? Amado e perigoso, querido! Muito bem! Vamos ensacar o vira-lata! Eu estou com uma sensação muito esquisita! Vamos, cara! Cãozinho! Bom menino! Atacar! Tô! Tão! Tão! Vamos! Eu estou indo, cara! Não estou indo. Por favor, com licença. Com licença, senhora. Um momentinho. Para trás. Para trás. Por favor. Um momento, por favor. Um momento. Tudo bem, pessoal. Vamos para casa. O show acabou. Disseram que ele vai ficar. Queremos lhe fazer umas perguntas lá dentro. Estarei lá dentro, Emílio. Onde pensa que vai? Não há nada que você possa fazer pelo seu namorado. Eu vou para o hospital ficar com o Perry. Do jeito que eu vejo, você só tem duas escolhas. Se sair por aquela porta, nós prendemos você. Ou pode ficar e ajudar a gente a prendê-los e virar latas psicóticos. Porque eu tenho um palpite que ele vai voltar. Eu vou fazer o que puder para ajudar. Desculpe. Tá bom, tá bom. Fique calma. Nós vamos cuidar de tudo. Tá, tudo resolvido aqui, Frank. Emílio, se você perceber alguma coisa, me avise. Entendi. Nós chamamos se precisarmos. Está bem. Vai ficar tudo bem, Spar. Eu sei que vai ficar tudo bem. 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 Vai ficar tudo bem.